Música Mais uma semana! Nós estamos aqui, juntos, com a Igreja do Senhor Jesus, unidos, principalmente, através da oração. Uma igreja que está unida em oração, caminha em unidade e triunfará. Por quê? Porque a oração é a grande arma espiritual do povo de Deus, principalmente em tempos tão difíceis como este que nós estamos vivendo agora em todo o mundo, com a pandemia da Covid-19 e as suas consequências, como o isolamento social, a crise financeira, a dificuldade que isto traz para a Igreja realizar muitas tarefas, muitas atividades da sua missão de fazer a vontade de Deus sobre a face da Terra. Quero dar boas-vindas a todos e dizer que o tema desta semana é uma série de estudos interessante. Nós falaremos hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta e até sexta-feira sobre o seguinte tema. A pandemia da Covid-19 e as ovelhas de Cristo. O que a Bíblia diz sobre ser ovelhas de Cristo? O que isto significa? Quais são as implicações? Qual é o significado disso, quando Jesus nos chama de ovelhas e quando Ele diz que é o nosso pastor? E o que tudo isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa família e também com essa pandemia que aí fora está? Hoje nós vamos começar. O texto que vamos utilizar será o mesmo durante os cinco estudos, estudos de aproximadamente dez minutos a cada dia, nesse horário, dezoito horas, que é o terceiro momento de oração da igreja durante o dia. João, capítulo 10, a partir do versículo 22 até o versículo 29, é o texto em que nós vamos nos basear para esta pequena série de estudos. Aqui está escrito assim, João, capítulo 10, de 22 a 29. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então este é o tema da nossa série de mensagens desta semana, que nós estamos começando hoje. A Covid-19 e as ovelhas de Cristo. O texto básico que nós utilizamos é muito conhecido. Jesus está usando de uma metáfora. Aliás, era uma especialidade do Mestre. Ele gostava de ilustrar as verdades espirituais com a realidade daquela gente. Para nós também, ficou muito mais fácil nós compreendermos o que Jesus estava querendo dizer. Neste caso, no texto aqui em João, Evangelho de João capítulo 10, Jesus está falando que ele é o pastor, como aquele pastor que cuida das ovelhas que estão no campo. E nós somos as suas ovelhas. É importante nós compreendermos, então, quais são as características dessas ovelhas e aplicarmos isso à nossa vida cristã, ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com as demais pessoas, à nossa vida espiritual como um todo. A Covid-19, que trouxe essa pandemia terrível, é também uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual para nós. Eu tenho observado que, não obstante os problemas, a Covid-19 nos aproxima de Deus. Estamos orando mais, estamos buscando mais, estamos convivendo mais com a nossa família dentro da nossa casa, estamos tendo uma oportunidade única de crescimento, porque temos mais tempo para a oração, temos mais tempo para a leitura e a meditação da Bíblia Sagrada, que é a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Mas a pergunta que eu faço aqui é essa. Covid-19 e ovelhas de Cristo, o que é que isso tem a ver e como isso poderia, na prática, ser aplicado na nossa vida e também na vida das pessoas que nos rodeiam e no nosso relacionamento com Deus? Ora, o Senhor Jesus nos chama de ovelhas. Neste momento, nós somos ovelhas de Cristo e estamos vivendo essa experiência do novo coronavírus. Precisamos agir e precisamos reagir a essa pandemia, a esse momento de crise, de isolamento social, crise financeira, como ovelhas do Senhor Jesus. Mas quais são as características? Como é uma ovelha? O que Jesus queria dizer quando Ele nos chamou de Suas ovelhas e disse, eu sou o seu pastor? Nós somos ovelhas de Cristo. E nessa pandemia, nós precisamos ter o comportamento de verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus. E a primeira grande verdade que eu vejo aqui no texto que nós temos lido é que Jesus estava fazendo a seguinte afirmação. Isso quer dizer que nós somos uma propriedade de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. E isso é muito importante. Nós não pertencemos ao mundo, nós não pertencemos uns aos outros, nós não pertencemos nem mesmo à nossa família. Nós somos uma propriedade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso pastor e Ele nos comprou com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Ele nos comprou quando venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, nós somos dEle. Nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade de Cristo. E então, esta é a primeira verdade que Jesus está dizendo nesse texto, vocês são as minhas ovelhas. Isso tem uma implicação muito importante, muito especial. Não é para nós termos orgulho, vaidade, arrogância, prepotência. Não. Precisamos manter a nossa humildade. Nós precisamos lembrar todos os dias. Eu sou uma ovelha de Jesus. Eu pertenço ao rebanho do Senhor Jesus Cristo. Eu sou propriedade dEle. Por isso, Ele cuida de mim. Ele zela pela minha vida. Ele está sempre suprindo as minhas necessidades. Eu pertenço a Cristo. Sou ovelha do pastor maior, que é Jesus. Por isso, Ele me leva a águas tranquilas. Ele me leva a pastos verdejantes. E Ele está sempre guiando, sempre dando direção, sempre me protegendo, sempre cuidando de mim em tudo. Nós somos ovelhas. O texto diz isso aqui em João capítulo 10. Minhas ovelhas. É a expressão utilizada pelo Senhor Jesus. Ovelhas que escutam e que identificam e que seguem a voz do pastor. Pastor, esta também é uma informação importante que está aqui no texto. As ovelhas, elas conhecem o pastor. Por isso, elas estão atentas. E elas estão sempre ouvindo e identificando a voz do pastor. Quando outra pessoa chama, a ovelha não dá ouvidos. Quando uma outra pessoa dá alguma ordem, a ovelha não se move. Por quê? Porque ela pertence apenas àquele pastor. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo e apenas dEle. Ele é o único verdadeiro e supremo pastor da nossa vida. E nós estamos inseridos nesse rebanho que Ele ama, que Ele cuida, que Ele abençoa, que Ele livra, que Ele protege. Veja, de fato, o quanto é maravilhoso essa declaração feita pelo Senhor Jesus. Ele está nos chamando de Seus. Nós somos dEle. Nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade do Senhor Jesus. É isso que o texto deixa muito claro para nós. Cristo nos resgatou. Cristo nos comprou por um alto preço na cruz do Calvário. Ele nos salvou e, por isso, nós pertencemos a Ele. Somos Suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. E tudo aquilo que um pastor faz pelas Suas ovelhas, pelo Seu rebanho, Ele também faz por nós. Como aquela canção inspirada no texto bíblico da parábola da ovelha perdida. Ele nos ama de tal maneira que Ele deixa as 99 ovelhas no abriso, no curral, e sai para procurar uma única ovelha que havia se perdido. Aquela ovelha se desviou do rebanho. Ela não estava ali sendo protegida. Não estava junto do seu pastor. E, por isso, Ele sai e vai procurar. Por quê? Porque Ele tem interesse, porque Ele se preocupa, porque Ele ama. E Ele, então, vai até encontrar aquela ovelha que havia se perdido. Ele retira aquela ovelha e retorna com ela em seus braços e a coloca em segurança no curral, no aprisco. Lembre-se, quando você estiver frente a frente com algum problema, alguma dificuldade, algum desafio como esse, da pandemia da Covid-19, lembre-se, você é uma ovelha do Senhor Jesus. Você é uma ovelha de Cristo. Lembre-se disso. Você pertence a Jesus e Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando da sua família em tudo. mesmo que, em alguns momentos, você tenha dificuldades, lutas, talvez uma enfermidade, até mesmo o desemprego, uma redução no salário, algum atrito com a esposa, com o marido, com os filhos. A Bíblia afirma que, em Cristo Jesus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos de nós mesmos. Ou seja, nós não somos senhores da nossa vida, mas Ele é o Rei, nós somos os servos. Ele é o Senhor, nós somos os seus servos. E eu quero concluir, hoje, o nosso estudo, dizendo a vocês o seguinte. Nós pertencemos a Jesus, nós somos ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, basicamente por três razões muito bíblicas. Primeiro, porque Ele nos criou desde a fundação do mundo. Deus criou você e, portanto, você pertence a Ele. Em segundo lugar, pertencemos a Cristo, somos ovelhas de Jesus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos abençoa. Tudo que você é e tudo que você possui veio das mãos do Senhor, por isso também você pertence a Ele. Em terceiro e último lugar, pertencemos a Jesus e somos ovelhas dEle, porque Cristo nos redimiu na cruz do Calvário. Ele nos comprou por um alto preço, Ele nos restaurou, Ele nos salvou. Amanhã nós estaremos de volta neste mesmo horário, 18 horas, e teremos mais 10 minutos na sequência dessa série de estudos, a Covid-19 e as ovelhas de Cristo. Quero convidar você para estar conosco mais uma vez, para que estejamos vendo aquilo que a Bíblia diz a respeito deste tema, para o nosso crescimento espiritual. Agora nós vamos orar, vamos unir a nossa igreja através da oração. Nós já oramos hoje às 8 horas da manhã, também já oramos juntos hoje ao meio-dia, e agora é o nosso terceiro momento especial de oração deste dia. Até amanhã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.